Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila, no vídeo de hoje eu tô aqui com mais um vídeo de volta no GTA San Andreas Pra gente então dar uma olhada em mais uma missão, beleza? Essa missão aqui de hoje é de um brasileiro, daquele moço que fez aquela missão do Hitman, por exemplo Que eu trouxe aqui pra vocês, dos golpes do GTA V também, que eu postei recentemente, tá aqui na descrição Nessa playlist que tá aqui na descrição, desse brasileiro, tá? Moço Joker, né? Que faz uma missão da molesta, e ele mandou essa daqui lá no Facebook, vamos ver como é que é essa missão, tá? Pelo que eu vi dela, a gente é um carinha aí, que eu esqueci o nome? Que a gente vai fugir de Los Santos, uma coisa assim, a história se passa, tá? No meio de um apocalipse zumbi, tá? Mais um apocalipse zumbi aqui em Los Santos E depende da gente salvar Los Santos dessa epidemia Eita Giovana, vamos lá, né? Vamos embora, cara Vou iniciar aqui então a missão, obviamente, todas as informações do autor vai estar aqui na descrição O canal dele, a página de missões dele, essa missão também, confiram lá também, tá? Não esqueçam, vamos lá, cara, vamos carregar aqui a missão Tem a parte 1 e a parte 2, a gente vai ver isso aqui agora, beleza? Parte 1 e a parte 2 logo, né? Porque a gente sabe como é que é, vamos lá Adorei a corrida, mas espera, cadê todo mundo? E está tudo vazio Vá lá fora ver o que está acontecendo, vamos lá, cara Mais uma missão do suspense, né? Vamos lá Vamos ver aqui Pelo jeito, esse carinha aqui era piloto de alguma coisa, né? Estava aqui no estádio de Los Santos Vamos lá Procure por uma arma e mate o zumbi Eita, Giovana Destrua as caixas na rua do lado Opa Aqui, ó, já ia fazer merda, né? Ó Bem trabalhadas as coisas aqui, hein, moço? Tu ficou quantos anos aí dentro? Eita, Giovana Eita, eu ia falar isso Pula aí, querida Valeu Vamos ver Que da hora, mano Da hora, véi Da hora Ó É, mano Uma arma Agora pode matar aquele zumbi Isso aí Da hora, cara Bagulhozinho de destruir a caixa, né? Da hora Vamos ver Acho que é melhor eu fugir pra longe É, mano Também acho Tem um carrinho por aqui, não? Eu vou ter que ir andando Eu vou ter que ir andando, véi Pera aí Deixa eu voltar Será que não tem alguma coisa aqui? Tem não, véi Tem não, gente É Vamos andando, vai Porque realmente faz sentido Ninguém vai achar um carrinho assim funcionando E já vai sair no apocalipse Vamos lá Vamos ver onde é logo Deixa eu ver se é longe Ah, não é pertinho Eu tenho mania de marcar mesmo, tá? É mania, cara Vamos lá Vamos correndo O cara cansou Vamos aproveitando E olhando aqui um pouco do cenário, né? Tá bem trabalhado, ó Galera, vocês estão com a molestia, hein? Pra fazer missão da hora É, mano Não passa, não Bem da hora Os bagulho abandonado aí Vamos lá Eita Voltou esse clima Vamos lá Bem de filme de terror, né? Nossa, mano Eu morro de medo Vamos lá Vamos subir aqui Pra quem viu aqueles vídeos Que eu postei aí pra vocês Do Left 4 Dead, né? Do mod Que é pro GTA San Andreas Mano Vocês viram, né? Eu desespero, né? Pronto Todo mundo viu Vamos ver Um carro Por favor Não esteja trancado É, cara Aproxime-se da porta do carro Pra ver se está trancado Trancado e é Trancado Tenta tirar na porta pra abrir Pra abrir Nossa, Priscila Fala direito Saiba falar português, não? Cadê, mano? Aê, véi Aê, véi Aê, mano Vamos lá Vamos simbora Pra gente chegar aqui no pontinho A gente já tem um carrinho Ó, tem uma Uma E tem uma Como é o nome disso aqui, mano? Caçamba, que chama? Não é caçamba, não, véi Outro nome Essa 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 parte aí Vocês estão vendo Dá pra guardar os itens Priscila pensando no apocalipse, cara É, mano Eu penso em tudo Isso aqui dá Muito The Walking Dead Eu assisto, cara Eu adoro aquela série Vocês estão ligados Motor Porque tem que morrer logo agora Continua Da hora, mano Isso aí Bem de boa, né? É, cara Descobrindo o que tá acontecendo com o Los Santos O mecânico Que aí, né? Todo mundo pensou no pai de família, né? E agora? O que eu faço? É, mano Se lascou Opa Ué Como é que os zumbis É Aprenderam Nossa, mano Deixa pra lá O que é que eu quero É o carro O que é que eu quero É o carro Tá lendo, ó Muito bem, Priscila Você Hoje eu tô com problema de dicção, cara Mano, tu vai me matar, é? Parado aí, zumbi Que mecânico burro Calma Eu só quero consertar meu carro É, a S é verdade Deixa eu ver o problema Pode olhar assim Sem problema É só um fio Desencapado Podemos seguir a jornada agora Jornada Nossa, meu Deus Jornada Agora vamos pra minha casa Beleza, carinha Vamos lá Mercânico É, mano Consertando e relaxando Beleza Vamos lá pra casa do carinha É seguro? É, imagina É uma batida É É uma batida De uma fortaleza Uma batida Meu Deus, Priscila Tanto problema, cara Isso aqui dá gravar vídeo de madrugada Tudo culpa de quem? Isso mesmo De Priscila Até agora a gente não encontrou ninguém De zumbi Não tô reclamando Tô achando bom Vamos embora Ele disse que era uma fortaleza A casa dele, né? Então isso é muito bom, cara Boca Lê de zumbi A gente aprendeu o que? E o Walking Dead Foge logo Tá em cidade Porque ficar em cidade grande Dá merda, né? Ó, já aprendendo, mano Vai anotando aí no caderninho O que a gente faz logo? Pega logo uma arma, né? Seja, sei lá, cara Qualquer coisa Um taco de beisebol Ou uma chave Não, uma chave Não vai dar certo, não Qualquer coisa pra se defender Vamos ver onde é Porque eu já tenho uma noção de é Aí eu vou Ah, mano Nossa, véi Que cazunda mecânico É, véi Trabalhando relaxando mesmo, hein? Enfim, vamos pra lá E o que a gente aprendeu mais No Apocalipse zumbi? Apocalipse zumbi Nos filmes No seriado O que mais? Priscila não sabe, cara Das coisas Vai logo numa farmácia Porque possivelmente Vai faltar remédio Alguém vai se lascar Algum trouxa Vai tentar fazer alguma coisa Pular um muro E vai dando a cara no chão Essas coisas Sabe como é que é, né? Já separa logo, cara E, obviamente Vai no supermercado Pegar comida, né? No supermercado não Porque deve estar Um mod de zumbi lá Porque todo mundo vai pra lá, entendeu? Aí você vai pra outro lugar Não sei É, a ideia é pegar semente Pra plantar em algum lugar E tentar fazer uma base Não sei, cara Faz uma base militar E te vira aí Felicidade Nossa, eu dou muito Pra ensinar as pessoas, cara Como sobreviver No Apocalipse zumbi Eu vou escrever um livro Aí todo mundo morrer Junto comigo Vamos embora, cara Nossa, que fortaleza, hein, bicho Sua casa, meu Vamos lá Mas esse local aqui Não seria Obviamente isso aqui é um jogo, né? Eu entendo e tal Não tô criticando a missão, não Mas, tipo Né? Isso aqui não dá, cara Na vida real Eu teria que fazer um bagulho Escondido, né? Sabe como é que é Beleza Ah, mano Aí sim, véi Aí sim Na grade, bicho Priscila, ó Vai falar as coisas sem saber, né Priscila, antes Opa, peraí Ei, mecânico Quem é esse? Essa é um sobrevivente Irá nos ajudar Você atira bem? Um pouco Só matei um zumbi Um zumbi não é nada Temos que nos defender das outras Eita Esses maduros sobreviventes Que roubam nossos alimentos É, mano Isso aí Volte amanhã, Carlos Quero ver como você atira Como atira Vai falar com o homem de suprimento Ai, meu Deus Vamos lá Mas isso aí é verdade, cara Mais um ensinamento de Priscila Sobre apocalipse de zumbi É quase um tutorial esse vídeo Geralmente A gente vê também Tipo, The Walking Dead A gente vê isso, né Que os carinha O perigo maior Não tá nos zumbis E sim nos outros humanos Porque vai ficar um caos, mano Imagina Tipo, um país sem lei Sem nada Sem... Nossa, velho Vai ser uma cachorrada Olha, mano Os carinha aqui, ó Vamos dar uma voltinha por aqui, né Vamos ver as coisas primeiro O que que tem aqui Carinha aqui relaxando É, mano Todo mundo armado, né Uma casinha aqui É, mano Tem que construir uma casa aqui Baita de uma fortaleza mesmo, hein, cara Aqui, mano O mecânico tá relaxando mesmo Eita Carinha treinando, cara É, China aí É, mano Taca a molesta Ó É, velho Tem que fazer um bagulho assim, ó Cercado Porque senão tu dança Fecha a porta ali, querido Fica conversando aí Com o taco de beisebol Dá merda Vamos lá Vamos falar aqui com carinha Boa noite Eu queria algumas armas Qual arma você quer? Qual você me recomenda? Você tem uma cara Boa de mira Vou dar Nossa, mano Uma Desert Eagle? Sim Encontrei Antes de chegar aqui Temos bastante munição dela Pegue ali Pegue As armas Ah, mano Sniper Vamos dar uns tiros? Sim Ok Fique atrás daquela caixa E atire Nossa, mano Calma Vá para a posição Vamos lá Vamos aqui, ó Atire nas garrafas De sniper, né Mano Mano Muito da hora, véi Gostei da missão Na moral Belo tiro De nada, carinha Está me supindendo Nossa, mano Precisa não tem mira, véi Você é bom Vamos ver a continuação O link da missão E manda também No vídeo É, mano Não esquece não Tchau 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 Tchau